Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça. Prova de Fogo, qual poder foi vencido? Quem está na prova de fogo? Quem venceu? Uma informação antes é que Débora fez uma live e fez uma revelação que surpreendeu a todos. Ela disse que Vini deu em cima dela em A Fazenda 14. Ela disse que nos primeiros dias as câmeras não mostraram e que ele, mesmo sabendo que ela é casada, deu em cima dela e queria separar o casal Fênix. E ela disse assim com essas palavras na live. O Vini é um safado, eu falei pro Bruno, ele deu em cima de mim nos primeiros dias, mesmo eu sendo casada, ele queria criar um enredo, queria separar o casal Fênix. Ele pegou na minha mão, eu fugi dele e ele pegou raiva de mim, por isso, o plano dele era a Débora e não a Deleine. Depois, ele foi pra ela, mas ele veio com papinho de que nós éramos os favoritos. Não sei o que vocês assistiram, mas o Vini é essa pessoa. Disse Débora revelando que Vini deu em cima dela. Em uma conversa no rancho do fazendeiro, Bárbara, que é a fazendeira da semana, ela revelou que vai indicar Bia Miranda direto pra roça. Isso mesmo, ela vai se vingar de Bia Miranda que colocou ela na roça na semana passada. Já o poder mais votado pelo público é esse. Opção A. Troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede. Para quem não entendeu esse poder, vai indicar o terceiro roceiro. Ele vai pegar alguém que foi puxado da baia e vai trocar por outro peão da sede ou da baia também. Então a prova de fogo foi entre Pelé, Irã e Moranguinho que tiraram a bolinha amarela. Quem participou na semana passada da prova nem pôde participar do sorteio. Adriane Galisteu falou assim como vai ser a prova de fogo. A prova de fogo será de mini-golf dividido em três etapas. E quem acertar o buraco de número 4 na última fase leva o Ampeão do poder. Então a pergunta que fizemos no título, quem venceu a prova de fogo? Ainda não temos um vencedor. Mas está entre Irã, Pelé e Moranguinho. Com certeza o Ampeão sai entre Pelé e Irã. Um dos dois deve vencer. Isso mesmo. Um dos dois deve ganhar. Não desmerecendo a Morangu. Porque eles já venceram muitas provas. E muitas provas. E você? Para quem você está torcendo? Para quem você acha que deve vencer?